Olá, pessoal! Eu sou a Pathy aqui do canal Pathy Pink Crochês. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meus amores, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreve se ainda não é inscrito, curta, comenta e compartilhe esse vídeo pra tá inspirando outros artesãos, meninos e meninas do crochê. Meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, eu estou bem, graças a Deus. Estou começando aqui com uma explosão de cores pra vocês, tá? Porque hoje eu vim compartilhar com vocês uma encomenda. Hoje é terça-feira, hoje é 11 de janeiro de 2022, isso mesmo. E as produções por aqui já estão acontecendo. E por aí? Vocês estão trabalhando? Vocês estão de férias? Estão em encomenda? Estão fazendo pronta entrega? Deixem pra mim aqui nos comentários. Então, pessoal, eu vim compartilhar aqui com vocês, tá? A minha primeira encomenda do ano. Isso mesmo, que eu mostrei pra vocês esse ano. Foram tapetes aí da minha pronta entrega, tá? O jogo azul eu já vendi. O vermelho, a cliente tá pensando se vai comprar ou não, tá? Então, o vermelho ainda não é certo, mas o azul eu já vendi, tá? Que foi a minha primeira produção do ano. E essa aqui que eu vim mostrar pra vocês é a minha primeira encomenda do ano. Que explosão de cores maravilhosas, não é? Isso mesmo. Então, pessoal, essa aqui é uma encomenda. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. Olha quem tá aqui no cantinho, que faz tempo que não aparece. Ai, Jade. Então, pessoal, voltando aqui pro nosso tapete. Sabe, pessoal, aquele... Vou botar um vídeo aqui pra vocês. De um jogo que eu não sabia se eu ia vender. E eu já vendi três, eu já fiz e já entreguei. Esse aqui é o quarto. E eu tenho mais um que é encomenda pro final do mês. Então, eu vendi cinco com a mesma cor. O que que esse muda, Paty, se nós não tínhamos visto ainda? Pessoal, o que muda nesse, tá? Aí, pra vocês tá mais estourada a cor, tá? Mas ele é... Porque ele é um verde fluorescente, tá? Então, pra vocês ele tá mais forte aí, um pouco diferente, tá? Na verdade, dessa vez o fluorescente ele veio um pouquinho mais verde, tá? Mas não tem problema. Só que aí pra vocês tá mais estourado na imagem, tá? Então, esse aqui é o... O que que é isso, Paty? É um jogo de banheiro mari de duas peças, tá? Que é uma encomenda pra uma colega minha. Então, só que ela disse assim, Paty, quando ela viu a cor e quando ela viu modelar, ela disse eu achei lindo. Porém, né? Eu preciso com cores escuras, né? Porque ela tem dois filhos, dois grisinhos. Então, ela me pediu uma cor escura. Lá, o jogo aqui, a corzinha aqui é branca. E aqui no lugar desse caramelo é branco. Então, esse aqui, como ela me pediu escuro e queria na mesma cor e mesmo modelo, né? Então, eu procurei fazer a mesma disposição do verdinho que tava lá. Aí, porém, eu fiz a florzinha aqui no verde fluorescente, tá? Então, pessoal, eu vou abrir aqui, vou tirar esse aqui pra mostrar pra vocês o tapete primeiro, tá? Então, pessoal, eu fiz três florzinhas catavento, tá? E aqui, pra ficar bonito, pra ficar um tom aqui, né? Combinando, eu resolvi fazer com esse verdinho floresta. No outro, eu faço aqui com o verde milano... Ah, verde. Com o mescladinho da milano e aqui eu boto o verdinho normal. Nesse, então, como aqui eu fiz a florzinha no verde, né? Então, eu resolvi tá colocando esse floresta, que eu achei que deu todo um realce aqui na peça, tá? Quem conhece aqui já sabe que eu trabalho com fios número 6 e os meus tapetes, tá? Então, esse aqui é o mesmo verde fluorescente que eu trabalhei aqui. Esse aqui é o verde floresta. Pessoal, e aí, ele terminou o meu da milano. Vocês acreditam, gente? Nem eu acredito, tem um monte de barbante. Aí, quando eu fui crochetar, vim pra pegar mais um coninho aqui, né? Aqui no quarto, que eu guardo no roupeiro algumas linhas. Gente, eu não tinha mais o verde floresta da milano. Aí, eu tinha o da barroco, ó, mas nem dá pra perceber diferença. Então, ficou bem lindo. E aqui é o verde floresta da barroco daí, tá? Pessoal, que não foi suficiente o da milano que eu tinha, tá? Aí, eu fiz cinco carreiras nesse verde fluorescente. Esse aqui, pessoal, é o caramelo, tá? Ambas essas cores aqui são da Fial, tá? Aqui ele aparece mais estourado pra vocês a imagem, mas ele é uma cor muito linda, tá? Aqui pra vocês aparece mais forte esse verde, tá? E esse caramelo é lindo, né, pessoal? E aí, antes de eu fazer o biquinho de acabamento, tá? Eu já fiz essa carreirinha aqui em pontos altos todos fechados já nesse verde fluorescente. E aí, fiz o biquinho. Por que que eu fiz assim na primeira vez, pessoal? A primeira vez que fiz esse jogo, eu achei que a cor não ia vender. Esse verde fluorescente. Então, eu queria usar o máximo, né, pra mim não ficar com essa linha aberta ali, né? Então, eu comprei um cone, já comprei outro cone, já comprei outro cone. E aí, ontem, pra garantir, eu encomerei mais dois, tá? E tô negociando com a minha cunhada, um que ela tem aberto lá, que é o mesmo tonzinho, assim, tá? Então, eu expliquei bastante aí pra vocês, né? Trabalho com agulha 13,5, pessoal. Então, esse meu tapete de três flores, ele ficou 70 cm por 46, tá? Esses fios estavam bem gostosos de trabalhar. Esse caramelo aqui tava até mais grossinho, eu achei que ia ficar mais pesado o meu tapete. Ele ficou 70 cm por 46, pessoal. E ele ficou pesando apenas 278 gramas, porque a fiel, ela é bem leve, ela é bem macia. Acredito que tenha sido por isso, mas ele ficou bem grande, né? Eu achei até que ele ia ficar mais pesado, mas não. Ficou bem... um tamanho ótimo e bem econômico, tá? Vou abrir aqui a tampinha do vaso pra mostrar pra vocês. Deixa eu só ajeitar aqui, né, pessoal? Arrumar aqui a tampa do vaso. Então, pessoal, a tampa do vaso, quem já conhece aqui já sabe, tá? Ah, pessoal, vou deixar a aula aqui do tapete na descrição do vídeo. Daí, pelo tapete, vocês conseguem encontrar a tampinha do vaso, que é lá do canal da Josi de Paula Crochê. Acredito que todo mundo que acompanha aqui o canal já sabe, né, já conhece. Mas, pra quem tá chegando agora e não conhece, esse é o modelinho Mari da Josi de Paula Crochê, tá? Então, vou deixar a aulinha do tapete, e através do tapete vocês encontram demais peças. Caso vocês queiram, ela tem outras peças lá também, tá? Então, pessoal, eu fiz duas flores catavento aqui. Aqui eu fiz quatro carreiras nesse verde fluorescente. Fiz cinco no caramelo, fiz a carreirinha toda fechada e o bico do acabamento aqui no verde fluorescente, tá? Já vou falar pra vocês o peso e a medida. Então, ele ficou 55 por 45, e ele pesou apenas, pessoal, 225 gramas. Eu fiquei surpresa. Porque o meu joguinho, as duas peças, pesou 502 gramas, então, é muito econômico, tá? A redinha, eu também já tô fazendo ela modelo mais econômica, que eu aprendi com a Sana lá do canal Sana Artes em Crochê. Olha só, fiz a redinha aqui, fiz um cordãozinho de 40 correntinhas. 42 eu faço, na verdade. E aí, aplico as pérolas. Aqui eu começo com oito correntinhas, sete, seis, cinco e quatro, tá? Então, ficou bem lindo. Vou colocar as duas peças aqui pra mim falar com vocês novamente. Então, meus amores, essas duas peças pesaram apenas 502 gramas, todo confeccionado com fio seis. Eu utilizei barroco, né, o verde floresta aí. Milano, né, que eu usei um pouquinho aqui, ó, mas nem dá pra ver a diferença. Olha esse minho e esse minho aqui. E utilizei o fial, o verde florescente e o caramelo da fial, todos de ordem seis, tá? Nesse jogo, pessoal, eu cobrei 65 reais, tá? Essas duas peças são encomendas, como eu falei pra vocês, ele já tá vendido. Pessoal, eu queria uma sugestão de vocês. Será que eu começo a contar aqui jogos mar, a partir desse que eu tô fazendo? Porque o azul, eu contei pro décimo jogo do ano passado. Me deem uma ideia aqui. Pessoal, eu tenho mais encomendas, vai ter modelos aí que eu já vendi, tá? Que eu tô confeccionando de novo, através da foto. Então, eu mostrei pra cliente no meu celular, no meu álbum de crochê. E aí, ela encomendou de uma mesma cor que eu já fiz. Ou vocês querem ver de novo? Acho que eu vou trazer pra mim e mostrar pra vocês, sim, tá? Então, eu tenho algumas encomendas, deixa eu ver. É, eu tenho mais três encomendas, pessoal, que são de modelos Mari, que são encomendas, tá? Pessoal, então, eu parei aqui de gravar porque eu tava passando o caminhão. Então, como eu tava falando pra vocês, então, eu tenho quatro, quatro encomendas? É, eu tenho mais três pra fazer, que são do modelo Mari. Então, meu mês de janeiro aí já tá cheio. Eu já tenho panos de prato que eu tô confeccionando. Então, se tu quer ver, me acompanhar, ativa o sininho aí pra me acompanhar em tudo que eu tô fazendo. E, pessoal, então, eu... Eu quero saber se vocês... O que vocês acham que eu começo a numerar, esses jogos Mari, como é que eu faço. Coloca esse aqui primeiro, jogo de banheiro Mari. E quantos, que era uma sugestão aí de vocês, tá? Então, as minhas encomendas que eu tô pegando... Então, as minhas encomendas que eu tô pegando de jogos de banheiro é somente de peças que eu já sei fazer, que eu já fiz, tá? Que são, no caso aqui, o modelo Mari, tá? Ou poderia ser o modelo que tem aqui no meu canal também, tá? Mas, como eu vim aí na pegada de 10 jogos Mari que eu queria concluir, né? E não consegui concluir o ano passado devido às encomendas. Então, agora, as encomendas que eu tô, né? Os que eu fiz e o pessoal quer repetido são do modelo Mari, tá? Então, eu tenho mais jogos de banheiro pra fazer, eu tenho mais encomendas. Porém, eu não tô pegando modelos diferentes pra fazer, tá? Porque eu trabalho fora, vocês já sabem, quem me acompanha aqui no canal. Então, eu preciso descansar também. Tem dias que é bem mais puxado lá no trabalho, então eu não consigo produzir. E tem dias que eu produzo bem pouquinho também, né? Enfim. Mas, aqui, né? Eu tô falando pra vocês a respeito das minhas encomendas. Eu digo que eu não vou pegar, mas aí eu já tô com encomenda. Aí, fechando aí, já tá pra me entregar em março, né? Porque eu só pego assim, ó. Quer encomenda? Quer. Eu não tô pegando encomenda agora. Aí, a pessoa, não, mas eu quero, não sei o que, tá? Aí, não, a pessoa é péssima pra pegar encomenda. Mas, ainda bem que as meninas têm paciência comigo, tá? Aí, eu digo, não, se tu quiser, é lá pra fevereiro, né? Tipo, agora, daí, ontem eu tinha outras clientes, né? Já, ah, já vendi, enfim. Tá? Me atrapalhei tudo aqui. Já vendi vários repetidos aí que eu vou mostrar pra vocês, tá? E aí, eu digo assim, não, agora é lá pra fevereiro. Daí, ontem, uma cliente quer duas coisas que são um pouco diferentes. Que eu vou trazer pra mostrar pra vocês também. Aí, eu disse, não, então é lá pra março. Então, se a pessoa quer, então, eu tô pegando com bastante prazo, tá? Porque, realmente, a encomenda me trava. Esse aqui, graças a Deus, ficou uma cor linda. Ficou uma combinação maravilhosa. Me motivou a produzir bem rápido. Tá? Então, tô fazendo assim. Comecei o ano a mil com encomenda, né? Comprando a entrega aí, o jogo azul que já vendi com encomendas, tá? E quero compartilhar tudo aqui com vocês, pessoal. Acho que eu falei bastante. Eu não sei se vocês me entenderam. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham se inspirado nas cores, né? Como eu só tinha feito essa cor com o cru. Eu não imaginei que ia ficar tão linda quando colocasse assim com essa cor chocolate, tá? Então, eu amei essa combinação. Eu tenho certeza que minha cliente vai amar essa combinação. E aí, pra garantir, ontem eu já comprei dois cones, só que uma eu botei num roupeiro e outra eu já botei lá no meu estante pra mim produzir com ele. Então, tenho certeza que vai vender mais através dessas fotos, tá? Se vocês quiserem printarem pra estar se inspirando aí, né? Fiquem à vontade, pessoal. Eu deixei ele fechadinho aqui pra poder mostrar as florzinhas, né? Mas, enfim, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Tenham uma semana abençoada, iluminada, produtiva. Deus abençoe vocês e suas famílias, seus lares, seus trabalhos, né? Suas mãos, suas vendas, né, pessoal? Um grande abraço. Minha gratidão. E aguardo vocês no próximo vídeo. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.